O Cruzeiro apresentou hoje o técnico Rogério Senne para a sequência da temporada. Rogério Senne deixou Fortaleza e assinou o contrato com o Cruzeiro até o fim de 2020. O técnico já foi ao campo treinar o time com duas missões. Tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e classificar a equipe mineira para a final da Copa do Brasil diante do Internacional em Porto Alegre.